Um amigo muito especial me mandou isso no WhatsApp, essas palavras, e eu quero compartilhar com você. Diz assim, o resultado desse primeiro turno é apenas o retrato do Brasil atual. Ou seja, apenas revelou para muitos que ainda não tinha conseguido enxergar o imenso retrocesso político e civilizatório do país, e o quanto o ódio, o fascismo e a mediocridade intelectual avançar no Brasil. Uma possível virada de Bolsonaro no segundo turno, tida e a vida por muitos como líquida e certa, se acontecer, será o corolário dessa onda de obscurantismo, que, a meu ver, mesmo com uma vitória de Lula, ainda crescerá e nos tirará o sono por muito tempo ainda. Fica para o campo progressista, e particularmente para a esquerda de raiz, uma lição. É necessária humildade e coragem para reconhecer o oceano de erros e de escolhas erradas que, ao longo dos tempos, os foi colocando no ostracismo político no país. Da mesma forma que os eleitores do campo conservador jamais mudarão de posição ou de voto em razão dos argumentos da esquerda. O povo em geral, aqui incluídos, parte significativa dos trabalhadores, dos excluídos e daqueles que estão abaixo da linha da pobreza, também são imunes aos mesmos argumentos. E por que isso acontece? A resposta é simples. Despolitização, analfabetismo político, falta de educação e de erudição mínima. E o campo conservador, via de regra, com a ajuda de líderes religiosos, obstuzos, mal intencionados, em maioria, dá um banho na esquerda na comunicação com esses segmentos. Os sindicatos, em que grande maioria, foram engolidos pelo chamado beleguismo, ou seja, pela luta para conquistar o possível oferecido. Particularmente, estou com muito entristecido, desesperançoso e irritado. E esta é a situação que nos encontramos. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, o sofrimento de 2018, passando pelo sofrimento de 2022, tem um único responsável. O nome Luiz Inácio Lula da Silva. Este mesmo Luiz Inácio Lula da Silva, que fez dos bancos viverem o paraíso deles na terra. O mesmo Luiz Inácio, que senta com Alckmin, que janta com Meireles, e que faz com que a esquerda, que o segue, seja fanatizada, despolitizada, e que não o questione. Agora, bate o desespero, o desespero da hora. Por quê? Porque pode vir uma derrota acachapante. Uma derrota significativa. Fizeram o que fizeram com Ciro Gomes. Toda a violência política contra Ciro Gomes, reconhecida, inclusive, por Sérgio Moro. Ora, meus caros, o momento, o momento é sim de ir buscar um responsável. E quem hoje ousa dizer, que é o meu caso, de que não vou compactuar com isto, não vou passar mais pano para Lula e dar um segundo voto, aí então a gente, ai, pelo amor de Deus, eu peço encarecidamente, aqueles que há duas semanas atrás me chamavam de linha auxiliar do fascismo, agora se ajoelham na minha frente pelo desespero. Mas vocês plantaram tudo isto. Tudo isto está lá na raiz do nós contra eles, que vocês plantaram. O antipetismo, ao contrário do que muitos pensam, não é um fenômeno de fora para dentro, é um fenômeno de dentro para fora. O PT criou o antipetismo, seivou, alimentou. E o bolsonarismo é uma extensão do petismo. Porque tanto o petismo como o bolsonarismo hoje desprezam a democracia. Eles se valem dos meios democráticos para se instaurar, mas eles desprezam o processo democrático. Tiraram aquele que realmente poderia combater o fascismo, que era Ciro Gomes. Derreteram, fizeram de tudo e conseguiram. Agora estão desesperados, porque podem sentir uma derrota acachapante. E vão querer responsabilizar mais uma vez os outros, nunca eles mesmos. A culpa não será minha, que vou dar o meu voto branco de segundo turno. Mas de quem, de quem realmente não consegue reconhecer os seus erros, que não consegue ter humildade, que não une ninguém, que divide, é o caso de Lula. Portanto, meus caros, eu estou de alma tranquila. E não venha você aqui insistir com argumentos que não me comovem. Não caio nessa tentativa, desse segundo round, desse terrorismo político. Pode insistir à vontade. Dependendo de mim, Lula não vai ganhar um único voto jamais. E este é o meu direito. Porque se o voto branco ou o voto nulo não fazem parte do processo democrático, por que eles estão nas urnas? Ou seja, se eles estão nas urnas, se eles estão previstos em lei, ambos são instrumentos de representação da discordância de uma boa parte da população que não suporta mais este caos político institucional trazido pelo bolso do lulismo ao Brasil.